Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, segundou e cá estamos nós para mais um vídeo para o canal. E hoje eu vim trazer para vocês a produção dos parzinhos de tapete. A semana passada eu trouxe as bases com o fio decore luxo e hoje já estou aqui com dois parzinhos pronto. Eu quero ver se eu trago nos dias de vídeo, né? A cada dia de vídeo, dois parzinhos. Para não ficar aí muito repetitivo, porque é basicamente o mesmo modelo, todos os parzinhos eu vou fazer do mesmo modelo, porque também me ajuda, né? Está produzindo mais rápido. E também para finalizar como são nove parzinhos, então vão dar quatro vídeos e depois no último vídeo eu trago o último parzinho sozinho, tá bom? Mas antes de eu mostrar aqui para vocês essa produção maravilhosa, porque acreditem, está maravilhosa esses parzinhos maravilhosos. Eu já quero pedir para quem não é inscrito que se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho de notificações em todos para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, agora eu vou ligar a balança, pesar os parzinhos e abrir para mostrar aqui tudo juntinho com vocês. Vou medir eles, porque eu não medi nenhum dos dois, apontar o modelinho, a quantidade de carreiras, tudo certinho para vocês. Bora lá! Prontinho, pessoal, balança ligada e vamos pesar, então, o nosso primeiro parzinho, que é esse tom de azul mais escuro. Olha só, 325 gramas, 326 agora, e o segundo tapetinho, 651 gramas, tá? Achei que ficou até econômico, por ser com o fio peludinho, ele é bem mais grosso, mais pesado, né? Agora, para o segundo parzinho, 329, 663. Ficou um pouquinho mais pesado, mas então, vamos abrir agora aqui para ver as lindezas. Olha que lindeza que ficou esse par, gente! Olha só, ali está o outro, eu vou deixar ele mais afastadinho, depois, no final, eu mostro todos os tapetinhos juntos, tá? Mas eu vou colocar esse aqui mais para frente, porque esse aqui eu vou medir, e aí já vou contar para vocês todos os detalhes, né? Quem assistiu o vídeo onde eu produzi as bases, já sabe quantas carreiras, mas eu vou falar tudo aqui aqui novamente. Olha, com 67 centímetros de comprimento, por... Vou fazer mais para cá para mostrar desde o início, ó, 50 centímetros de largura, tamanho excelente. Vou falar aqui rapidamente sobre as cores, mas vocês já estão vendo aí, na produção de bases eu já contei, esse peludinho aqui era uma sobrinha, a cor dele é o azul bique, eu não lembro a numeração, aqui a florzinha rasteira com o mesclado que eu mesma produzi, esse verdinho aqui é da Baby, de uma comprinha que eu fiz pela Shopee, e aqui toda a volta dele é com o azul royal da Amazônia São João, que tá perfeito, gente! Conta aqui para mim nos comentários o que vocês acharam deste tapetinho. Eu fiz aqui, ó, cinco carreiras com o peludinho, mais cinco carreiras com o azul royal antes da volta fechada. Este modelinho aqui, deixa eu colocar ele aqui do lado avesso, talvez dê para vocês verem melhor, né? Por causa dos pelinhos. Olha só, é o modelo Mari modificado, que tem a videoaula aqui no canal, porém na videoaula eu fiz toda com barbante, mas aqui para fazer o peludinho eu fiz do mesmo jeitinho. Então, as primeiras cinco carreiras, aqui depois do square, né? Eu fiz exatamente como na videoaula, tem seis aumentos aqui na volta, aqui na parte curva, tá? E aqui nas laterais eu faço apenas uma correntinha de separação. O bico que eu coloquei nesse aqui e estou colocando nos outros também, não é o bico da videoaula, esse aqui é o bico do tapete Natália. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o passo a passo da florzinha rasteira, o passo a passo do tapete Mari e o bico do tapete Natália, tá? No caso, eu vou deixar o passo a passo do tapete, se vocês quiserem, vocês pulam direto aqui para fazer este bico aqui, tá? Ele não tem nenhum picô, tem um pontinho pegado em relevo aqui pela frente, é bem legal de fazer esse bico. Aqui para passar a segunda carreirinha, eu não sei se dá para vocês ver bem, olha só, eu peguei pela correntinha de trás para fazer a correntinha aqui, a correntinha não, para fazer aqui a carreira onde a gente coloca um ponto alto separado por uma correntinha, eu peguei então, na cordinha de trás, fez essa nervurinha aqui e assim ficou, olha só. Eu amei, amei o resultado e amei essas cores, achei que o peludinho combinou super com esse azul royal aqui e assim está o primeiro parzinho. Agora, eu vou colocar ele aqui e vou abrir o nosso segundo parzinho. Olha que maravilhoso todo no azul bebê ou azul claro, como vocês preferirem. Deixa eu só tirar esse aqui, gente, no final ele volta para eu mostrar, para eu colocar bem certinho assim, ó. Vamos medir aqui e eu já falo sobre as cores. 66 centímetros por 49. Ele ficou um centímetro mais estreito e também ele ficou mais pesado, acredito que esse azul aqui, ele está bem mais grosso, o azul claro ou o azul bebê, mas na Cadore é azul claro, tá pessoal? Eu usei esse fio aqui, eu usei esse fio aqui da Cadore e esse azul royal é o mesmo do primeiro tapete que eu usei só para fazer os detalhes aqui, porque eu achei que ia ficar meio sem graça se eu deixasse ele todo no azul claro. O outro eu já gostei, mas mesmo não tendo colocado nenhum detalhe de outra cor, eu gostei, mas esse aqui é o que está colocando essas duas carreirinhas diferenciadas aqui e também gostei bastante também, aparece mais aqui o detalhe do bico, ó. Aqui é o pontinho que eu falei no outro tapete, ó, pegado aqui pela frente, o bico Natália, o modelinho do tapete Mari, olha só. E é também com a florzinha rasteira, o mesmo mescladinho que eu fiz o azul royal e o verdinho também da Baby. Olha só, aqui está o outro, eu amei, eu já falei no vídeo da produção de bases que é a primeira vez que eu vou fazer parzinhos de tapete com o peludinho, tem bastante clientes que não gostam da tampa do vaso, então eu acredito que elas vão se interessar, acredito e espero na gente que elas comprem então os parzinhos, afinal de contas eu vou estar aí fazendo nove parzinhos assim, nesse mesmo modelo com essa mesma pegada aqui, fazendo a base no peludinho, já estão todas prontas, como vocês viram no vídeo da semana passada e agora eu estou entrando aqui com a parte do barbante. Eu vou estar vendendo, gente, esses parzinhos a 60 reais, 30 reais cada um, pra mim é um preço ótimo, levando em consideração o valor que eu pago no meu quilo de barbante e o valor que eu paguei nos peludinhos, tá? Pra quem me acompanha aqui já há algum tempo, eu mostrei a compra desses peludinhos que me saíram a 13 reais e 99 centavos o novelinho, tá? Então saiu aí praticamente pela metade do preço, né? A gente sabe que o decore ele é bem carinho, não vem muito no novelinho, mas esses aqui eu peguei uma promoção muito boa no armarinho São José, Eu comprei vários novelos, tinha pouca opção de cores, então eu comprei vários nesse tom de azul, comprei o berinjela, amarelo candy, comprei lilás, várias cores aí, não, várias não, né? Todas as cores que tinham disponíveis eu comprei mais de uma, então eu tenho bastante ainda, o que eu já usei, fora o que eu já usei, eu ainda tenho vários novelinhos desse aqui fechado, tá bom? Então esse vai ser o meu valor de venda, 60 reais o parzinho, tá ok? Agora eu vou ajeitar aqui os quatro tapetinhos pra vocês verem eles todos juntos Olha só pessoal, que lindeza que ficaram esses dois parzinhos e é só o começo da minha produção, então ainda estão aí por vir mais sete pares de tapetes no peludinho Não vai ser muita novidade o modelo, como eu disse pra vocês, é o mesmo modelo, mas aí vocês podem se inspirar nas combinações de cores pra tá fazendo aí também os parzinhos de vocês, olha só A florzinha, a florzinha rasteira, gente, parece ser uma florzinha simples, mas com o peludinho dá um super destaque E tá tudo aqui na descrição do vídeo, a flor, o tapete, o bico, tá? Que é do tapete Natália, então eu vou deixar o passo a passo do tapete Natália, do tapete Mari e a florzinha rasteira Espero que vocês também façam, tá? Então, essa foi a produção de hoje, de hoje não, né? Esse é o vídeo de hoje, mas a produção já finalizei ela ontem, que foi domingo, já estou fazendo aí os próximos dois parzinhos, já estou na produção deles E é isso pessoal, se inscrevam, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações em todas pra não perder nenhum vídeo E quarta-feira estarei aqui novamente com mais dois parzinhos lindos pra mostrar pra vocês Fiquem com Deus e até quarta-feira então, tchau!